Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vou mostrar a vocês como foi a prova de fogo valendo o Lampião, quem foi o vencedor e tudo mais. De início, peço por gentileza que deixem o gostei no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se não for inscrito do canal, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora vamos ao vídeo. No início da tarde deste domingo tivemos a realização de mais uma prova de fogo. Mion entrou ao vivo e conversou com os peões e antes do sorteio perguntou para Matheus quem o decepcionou no reality. Matheus em sua resposta tocou no nome de Luisa e o barraco entre os dois começou. Matheus chamou Luisa de cobra, pois segundo ele, a atriz foi envenenar Biel contra Mariano e fazer fofocas na última quinta-feira. Luisa então se irritou, levantou o tom de voz e detonou Matheus, o chamando de planta e que ele não sai de cima do muro, pois é covarde. Após isso, os peões fizeram o sorteio para ver quem iria participar da prova. E os sorteados da vez que iriam participar foram o Lucas Selfie, a Raissa Barbosa e o Matheus Carriere. Já a prova funcionava da seguinte maneira. Os peões ficavam suspensos por uma corda rente a uma parede. Nessa parede tinham vários interruptores de luz e eles tinham como objetivo acionar todos os interruptores para acender todas as letras da palavra prova de fogo. Quem fizesse isso no menor tempo vencia a prova e ganhava os poderes do Lampião. E quem fez isso com mais agilidade foi a Raissa, que venceu a prova de fogo dessa semana e detém agora os poderes do Lampião. Mas e aí pessoal, vocês gostaram da vitória dele? Sim ou não? Deixem aí nos comentários sua opinião, tá bom? Não se esqueçam de deixarem o gostei no vídeo e de se inscreverem no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e fui!